Não é comum pra mim colocar isso no início do vídeo, mas eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você gosta do conteúdo que eu faço e quer que o canal siga existindo, eu vou precisar da sua ajuda pra sempre compartilhar os vídeos. Infelizmente, no momento, os vídeos de rabo são os que mais dão visualização no meu canal. Enquanto eles pegam 50 mil views, alguns outros chegam no máximo a 10 mil, não importando o esforço que eu coloco neles. Mas basicamente é isso, eu realmente preciso da ajuda de vocês pra divulgar os vídeos, porque é o único jeito que eu tenho. Se você puder mandar pra algum youtuber que você gosta muito e acha que ele pode me ajudar com a divulgação, vai estar fazendo um favorzão. Se não, você pode sempre mandar pra algum amigo seu ou compartilhar no Facebook. Sério, qualquer ajudinha pequena já vai estar fazendo a diferença pra mim. Essa semana eu tava num lugar maravilhoso chamado Internet, onde as coisas mais estranhas do mundo conseguem nos alcançar. Foi aí que eu li a notícia. Desenvolvedor de jogo brasileiro xinga jogadores que fizeram análise negativa em seu jogo. E direto eu pensei, nossa, coitado desse cara, ele deve ter recebido ataques de moleques zoeirinhos da internet tentando sacanear o jogo dele, né? E já até fiquei meio triste pensando no jogo que eu tava desenvolvendo e se alguém ia odiar ele tanto assim. Mas aí eu parei pra ler a discussão. Gente... Eu vou tentar interpretar pra vocês os papéis aqui. Filthy prank. Vamos ignorar que é um fã de filthy prank. Então ignore meu review e vá programar outro game, amigo. Você é o primeiro developer que xingou um comprador do seu game e mandou ele se foder. Xingar não irá consertar a situação. Só piorar. Foi então que Blender Master, desenvolvedor do jogo, juntou todos os seus melhores argumentos e disse... Tu é lixo! Vai se foder, seu otário. Não quero perder tempo com bosta de porra nenhuma. Pouco bravo. Reticências. Tu nunca vai saber quem eu sou e nem porque esse game existe, seu burro babaca. Amigo, você é o developer do jogo. Se você não consegue lidar com críticas do seu game, por que está aqui? Eu não gostei do game. Se pudesse, poderei me ouvir e melhorar seu jogo. Amigo. Vai se foder, seu arrombado. Ninguém quer opinião de babaca, não. Vivo da programação e criação de games. Sou ultra super imaturo mesmo, seu merda. Você não consegue nadar, hein. Coitado, ele vai se afogar, hein. Nunca vai conseguir. Você não é criador de merda nenhuma. É lixo e vou comer o cun da sua mulher, seu otário. Argumentação eloquente. E aí, todo mundo na internet, obviamente, parou pra dizer que o cara é um super cuzão. E eu pensei, mano, de que jeito eu posso provar que esse cara é um cuzão? E que eu desaprovo totalmente do jogo dele. E, gente, eu cheguei a uma conclusão bem reversa do que eu deveria. Eu comprei o jogo. Eu dei dinheiro pra ele, basicamente. Custador real. Meu Deus, eu me arrependi terrivelmente. Ai, eu me arrependi. Vamos dar uma olhadinha no jogo? Então, vamos lá. Mas antes, eu preciso só dizer que o jogo aparece no meu menu como Marvel Ultimate Alliance. Olha, eu não quero dizer nada, mas eu acho que isso aqui tá bem longe. Bem longe. Ai, gente, o que dizer? Minha primeira impressão do jogo foi, basicamente... Mineirinho Souza. Uau, que gráfico incrível. Eu agora vou... Ah, droga. O controle não tá se mexendo. Não tava mesmo. Então, depois de abrir de novo o Marvel Ultimate Alliance, a gente pode ver aqui no menu que ele, aparentemente, é um jogo patrocinado pela... Donzelitos Complexo Gastronômico. E acho que pela primeira vez na história é justo dizer... O gerente tá maluco. Pra caralho. É jogo que devia ser de graça, valendo até R$2,19. Ou por R$1 a mais, você leva esse pacote de adesivos da Princesa Sophia, que é muito mais interessante. E provavelmente vai deixar alguém feliz. Tudo que resta pra falar desse menu é que a tela dos controles é muito feia. Lá na Minas Gerais é desse jeito mesmo? O cursor, que é uma mão 3D, se movimenta de verdade pra cima e pra baixo, ao invés de pular de opção em opção. Então, eu posso marcar o nada. E a tela de créditos. Ah, a tela de créditos. Aqui a gente pode finalmente ver a cara do Denis, o programador do jogo. E, claro, o Donzelito parece um personagem do Scarface. O mais interessante foi quando eu apertei pra jogar e isso aconteceu. Minerinho. Minerinho. O jogo travou? Não, não travou. Infelizmente. Infelizmente, não travou. E foi assim que eu fui presenteado. Um dos piores jogos que eu já vi na minha vida inteira. Mas vamos por partes. Os controles. O controle é malandramente escorregadio. E isso faz parecer que o personagem tá andando num ringue de patinação com um tênis cheio de margarina. Hum, uma entrada com um inimigo. O que será que tem ali embaixo? Vamos dar uma olhada. Oh, não! Alguém cagou vaselina no chão. Nessa cena, eu não tava nem tocando em nada. E o personagem tava deslizando pra todo lado. E eu pulo, gente. Eu não entendo o sistema de pulo. Pra vocês terem ideia, eu descobri que tinha duplo pulo porque eu me bati nessa pedra e ela me projetou pra cima. Mas o mineirinho te ensina que não dá pra confiar nos controles. Às vezes duplo pulo funciona que é uma beleza. Às vezes ele faz... Isso aqui. E às vezes ele simplesmente finge que não existe. No loading tu quer pular, né? Filha da puta. Em resumo, os controles são imperdoavelmente horríveis. Nem o coitado do monstro do Monster Rancher consegue ficar sem cair num buraco nessa porra. Eu simplesmente andando normalmente consegui me socar dentro de uma pedra da qual eu tive que fechar o jogo pra poder sair, porque eu não consegui. Os controles eram tão horríveis que eu não consegui terminar o jogo porque eu não consegui fazer o trabalho de plataforma suficiente pra poder passar de alguma coisa. Por exemplo, olha essa parte. Depois de tudo que tu já passou de difícil no cenário, eles te colocam num escorregador gigantesco que te leva pra um buraco cheio de água com pedras que flutuam. Tu tem que pular de pedra em pedra e ainda tentar alcançar uma base de madeira que gira com o teu pulo, que não funciona às vezes, aliás. E pra fechar com chave de cu, as pedras caem com o tempo. Como se já não bastasse os controles do personagem serem iguais a um jogo de carro, até quando eu tô descendo uma porra de uma rampa e eu me bato num item que eu posso pegar pra mim, eu mudo o curso. Olha isso, eu pensei que eu fosse morrer porque eu me bati num frango. E por falar nesse frango, vamos pra nossa segunda parte. Os sons. A música do jogo já não é lá essas coisas. E toda vez que tu entra no menu, ela começa a tocar de novo. Toda maldita vez. E eu tava jogando, já tinha uns 3 minutos, e eu tava achando que só tinha sons de movimento. Mas, ah, eu tava errado. Eu tava terrivelmente... Não tem muito o que falar dos sons fora... Ou... E claro, quando tá escorregando, parece que tá passando desodorante por 10 minutos. Foda-se a camada de ozônio. Os ataques. O ataque base do mineirinho é atirar o chapéu dele que volta que nem um bumerangue. De vez em quando. Mas o chapéu é bem forte, provavelmente pra compensar o fato de ele ficar preso em qualquer tipo de estrutura. Nossa, gente. Que porra é essa? Pessoal mesmo, quando tu pula, tu consegue pegar o chapéu de volta, que faz todo sentido. Vamos concordar, né? Depois do chapéu, a gente tem a... Que destrói um grupo de até 13 indivíduos mais rápido que uma suruba masoquista. Só tem uma reclamação pro Blender Master. Por que esse fogo não tá saindo do cu dele? E esse é muito mais legal. Depois tem o hamburgão, que solta um arroto super poderoso. A pizza maluca, que sinceramente eu errei todas, então eu não faço ideia do que faço. Depois vem esse pão que explode, mas sinceramente a parte mais interessante dele é que não é um cachorro quente. É um pão com linguiça. E por último, eu acho que não consegui terminar o jogo pra saber. que é basicamente uma submetralhadora de cadáver. As fases. Quando eu fui gravar esse vídeo, eu gravei só a primeira fase, porque eu não conseguia passar da porra da parte da pedra que caía. Aí eu achei que eu nunca ia conseguir passar. Mas hoje, depois de muita, muita tentativa, eu finalmente consegui. Vocês não fazem ideia do gosto que eu senti. Foi nível Dark Souls de passar. É bem isso. Desliza pra dentro da água direto. Ô santo crê. Não. Não cai de cima dessa porra, seu desgraçado. Meu Deus. Meu Deus. Não, porque eu dei um pulo tão longo. Saída. 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 Então, como todas as imagens até aqui foram na primeira fase, vamos direto pra segunda fase. Entre os mapas, aparece esse mapa 100%, nada cagado, e um title card com o nome da próxima fase. Super escorrega. Me mata. A segunda fase já começa esquisita, com esse bolo de inimigo dentro de uma bola com espinho transparente, que é cagado pra baixo dessa montanha. Aí eu pensei, beleza, vou pular aqui, já caiu na rampa lá de baixo. Não. Não. Aí eu pensei, beleza, vou descer que nem uma pessoa normal aqui nessa rampa. Não. Também não. Aí eu pensei, beleza, vou usar essa rampa aqui pra pular por cima desse espinho e vai ficar tudo. Não. Não, 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 não. E depois de passar do maior dos desafios do jogo, que é a porra da câmera, eu consegui passar pra terceira fase. Nesse ponto eu já tava louco. Pira de fogo. Então eu dei alt tab e fui falar com os meus amigos como eu tinha conseguido passar da fase e tava muito feliz. E quando eu voltei pro jogo, o que eu vi? Eu estou preso dentro de uma montanha. Dentro de uma montanha. Essa fase não tem muito o que comentar, fora o Shadow of the Colossus enorme que tem no meio dela. Que na verdade até me dói um pouco dizer isso, mas eu achei legal. Por mais que dê pra escorregar dele numa facilidade. Depois tem essa bola enorme no meio de um vulcão que eu não tava entendendo muito bem. Aí eu taquei um hot dog nela, ela estourou, lançou um míssel pra frente em uma velocidade de zero por hora, que acertou e explodiu o símbolo iluminati do olho que tudo vê. Depois disso eu acidentalmente apertei Escape, só que o jogo não tem menu. Então ele fecha direto. E quando eu abri, eu tava na primeira fase de novo. Eu fiquei tão triste e desesperado pra saber o que tinha no resto do jogo que eu resolvi abrir a pasta dele e acabei encontrando o arquivo de Blen. Desesperado. Ele fecha direto. E quando eu abri, eu tava na primeira fase de novo. Não, então você tem que... Tem que jogar o jogo numa... Numa cartada só? Gente, haja tempo. Fiquei tão triste e desesperado pra saber o que tinha no resto do jogo que eu resolvi abrir a pasta dele e acabei encontrando o arquivo de Blender onde ele foi feito. Foi aí que eu renderizei a quarta e a quinta fase só pra gente ter uma noção mais ou menos do que acontece nela. E acreditem, a gente não perdeu porra nenhuma. Fora o fato de ter uma ilustração de um tubarão nos arquivos de imagens do jogo. Eu não sei por quê. Vocês vão ter que ignorar o fato do personagem não ter animação nenhuma, não que eu acho que vocês vão se importar, já que o original já tava uma bosta. A quarta fase é basicamente uma árvore gigante que leva até um castelo no topo. E a gente deveria chegar lá pulando de plataforma em plataforma. Mas foda-se como a gente deveria chegar lá. Eu usei o bug maravilhoso de trepar com as árvores e fui trepando até o topo. E depois do que pareceu uma vida inteira trepando... Não pensei em nada errado. Eu cheguei na... Mineirinho andou pra que Only Up pudesse correr. Ou é o contrário? Mineirinho correu pra que Only Up pudesse... Mineirinho subiu pra que Only Up pudesse... voar. Nossa, olha só. E vocês aí, desmerecendo o Brasil. Que vergonha. Que vergonha. A porta do castelo. E no que eu ia pisar... Eu pisei. Eu pisei tão forte que eu afundei no chão e fiquei preso no cimento. Próxima fase. A última fase é uma boss battle com um monstro enorme que provavelmente é muito difícil e muito incrível. Só que não deu pra jogar porque quando eu tocava no chão eu morria. Instantaneamente. Mas acredite, a gente realmente não perdeu nada porque essa é a tela final do jogo. Você conseguiu. Agora todos podem comer no melhor restaurante do mundo. Você sabe a quantidade de trabalho que dá pra pessoa ganhar esse jogo? Esse jogo é difícil pra caralho é mais difícil que Dark Souls. É isso que eu ganho. E fica a dúvida. O que isso tem a ver com o Donzelitos? Segunda dúvida. Pulo. Por que parece que o Donzelitos fica no meio do nada? E terceira e última pergunta. Ah, deve ser aqueles restaurantes de estrada, né? Pergunta. Por que quando eu pulo por cima dos olhos do Monster Rancher eles se deitam no chão pra poder me enxergar pulando? Hehehehe. 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 Hehehehe.